Eu tenho que jogar muito contra os bots pra me aquecer. É. O 3K faz isso. Pra treinar. O 3K? Aham. Ele joga com o bot ontem? No Brawlhalla? É. Ele até fez uma live ontem. O 3K pra jogar Brawlhalla, né? É. É um hackear a sala deles e derrubar. É. É nao. Será que quem é tu? Eu sou a Ada. Tá, não vou te atrapalhar não. Oh, vai pegar outro cara sem querer. Ah não véi, cansei de perder. Cansou de perder. Ah não, vou entrar no enxame mesmo. Bora. Bora então. Caralho. Tirada porra. Pegando meu ovo, gente. Bora então, caralho. Caralho. Ah, droga. Que que foi isso, cara? Caralho. 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 Eita porra. Eita. Caralho. Ah, que um tiro. Oh que é, baby. Calma. Agora foi. Essa flecha não mata ninguém. Eu odeio a flecha desse cara. Caralho. Só tem a espada de bom. O cara se matou. Se mata aí. Caraca, a Cassidy aqui parada. Caralho. Deve ter caído. Literalmente. Caralho. 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 Então vamos derrubar, ganha score, velho. É. Mas o vovozinho também, gente. Caralho. Nossa, tomei maçã. Ah, velho. Eita os controlo. É que o vovozinho aqui, mano. Não, não. Vovôzinho aqui, velho. Caralho. 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 Pega o vovozinho. Boa. Caralho. Bora, vovô. Luta comigo então. Caralho. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca velho que pegou dominante E aí Olha eu comemorando ali Já tá comemorando assim da hora Aí tem que sair né Sim Agora vamos ganhar Ah Agora não sei ganhar Afinal Vou lutar pro fim Moleque Nossa velho Já vai derrubar É a última e peguei o boneco errado É a última e eu caí Caiu mesmo? Você viu lá ó Trinta, trinta, trinta todo mundo Tenta entrar de novo Saiu de novo Saiu de novo Esqueci o nome da sala Ah então deixa eu falar É dez Acho que é dez, zero, trinta... não Esqueci Dez, zero, trinta e três eu acho Deixa eu tentar É que não vai ser É não É por isso eu vou no rancade É não É por isso eu vou no rancade Quase levei teu bot Agora levei teu bot Agora levei teu bot O teu bot tá aqui ainda Tá aí Tô jogando no rancade Tô jogando no rancade Tá te honrando a tua final Valeu Enquanto isso eu vou lutar com esse cara no rancade Pra descontar que eu não tô lutando aí He Que gada puta O cara vem descontrolado Joga uma arma e pega outra Alma O cara é muito forte Alma mais um Caraca 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 Você já viu esse troco aqui O cara tá usando o x1 Joga a arma e pega outra Ele tá fazendo isso? Hã? Ele joga uma arma e quando cai uma ele pega outra Caraca Isso é muito chato Ah véi Ah véi Morda Nossa Eu dei um Levei teu bot Bora Bora então Nossa véi Caiu de novo Servidor aqui dessa vez Eu tava no esquizão Aí vezes nem a internet Ou servidor mesmo que tá ruim Que ainda é novo aqui no Brasil Nossa tô levando geral aqui véi Saúde Essas caras são muito boas Essas caras são muito boas Faz esse feinho pra ver o que a gente tem de boa Hã? Essas caras são muito boas Essas caras são muito boas Hã? Um dia eu deixei o meu primo jogar É Esse jogo aqui o Brawlhast É louco O bicho é muito bom véi Meu primo Pô Primeiro dia já me deu um pau do caramba Pô Era um bichão Ai tem isso ai né véi Tchau 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 Tchau